Bom pessoal, estamos aqui de volta para estar falando do Geração de Valor 1 e agora a gente vai falar sobre o, eu acho que um dos títulos mais geniais do livro porque às vezes a gente mergulha numa realidade tão paralela que a gente esquece o óbvio que é, não existe dinheiro fácil Uau, já estou imaginando as luzinhas aqui piscando ainda que seja uma coisa muito banal, de dizer muito básica a gente tem que deixar isso claro para você pessoas que tem muito dinheiro não conseguiu de forma fácil a não ser aqueles casos de herança e tal mas a gente está olhando a maioria, a gente está olhando pessoas que nós nos espelhamos por exemplo, o Neymar, um exemplo que eu já trouxe anteriormente todo o dinheiro que ele ganhou hoje não foi fácil ele teve que passar por muita coisa tanto na infância, quando ele começou como um jogador de futebol, a incerteza ele batalhou bastante para conseguir isso então ainda que seja o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Elon Musk esses caras ralaram muito nada nessa vida é fácil, nada cai no céu você tem que batalhar e ir atrás dos seus sonhos ir atrás do seu sucesso só assim, sendo feliz, sendo honesto, batalhador que você vai conquistar as coisas bom pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo um abraço e até a próxima